Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Este é o vídeo do mês de Agosto e conforme eu tinha dito, eu tinha prometido que ia tentar fazer pelo menos um vídeo por mês. E então, bem-vindos ao vídeo do mês de Agosto. Muitos de vocês estão de férias e espero que todos estejam bem. Desfrutem das férias que são sempre merecidas. Seja como for, elas são sempre merecidas. Toda a gente tem direito à sua parte de descanso e isso também significa que têm trabalho e podem descansar, não é? Por isso, toda a gente tem direito às suas merecidas férias. Novidades do carro. O carro está assim, está desta maneira. Não é problema da câmara, está mesmo torto. Porque eu tive que levantar a traseira para desapartar os amortecedores traseiros. E entretanto ficou assim. Eu tenho feito muito pouco ao carro porque também estava à espera de material que chegasse. E o material que chegasse, como eu vos tinha dito no outro vídeo, eram os coilovers. Entretanto, só que isto é uma volta muito grande. O gajo que me era para vender os coilovers da Maptoon usados, da primeira geração, ele demorou mais de um mês para me embalar em caixa. E depois da caixa de estar embalada, duas semanas para me dizer qualquer coisa. E eu cortei com ele. Mandei-lhe uma mensagem. Isto foi tudo por mensagem. Ele estava lá na Inglaterra, ainda ia pagar portes. Por 350 euros já embalado e despachado, ia comprar um conjunto de coilovers da Maptoon, da primeira geração. E depois, quando passasse aqui pela alfândega, ainda tinha que levar mais qualquer coisa, não é? Dos impostos. Só que, fartei-me. Para ser muito sincero, fartei-me. O homem até pode estar... Disse-me que estava a passar umas dificuldades. O que eu, de todas as vezes, disse, ok, não há problema. É pá, manda-me umas fotografias. É pá, diz-me isto, diz-me aquilo e tal, não sei o quê. Foi um mês inteiro, um mês inteiro, de pouca comunicação. Houve, mas muito pouca comunicação. E o mês inteiro à espera que ele me embalasse aquilo. E depois de estar embalado, eram mais de duas semanas que até ele dizia mais qualquer coisa e eu mandei-lhe uma mensagem a dizer, olha, desculpa lá, mas... Eu comprometi-me que comprava isso, mas não compro mais, esquece. Vou à procura de uma alternativa. E encontrei uma alternativa. A alternativa tenho aqui ao lado. Vocês não conseguem ver ainda, mas... Aqui está ela. É um kit de coilovers da Max Speeding Rods que eu vou fazer o unboxing para vocês neste vídeo que é para verem em primeira mão, como eu também vou ver em primeira mão, o que é que tem lá dentro. A grande novidade deste vídeo é essa. Eles não me pagam para fazer este tipo de publicidade. Comprei este material, até posso-vos dizer. Isto é para um Mitsubishi Eclipse de 99 a 2005. É o mesmo kit que o Jonas Kakarikas, acho que é assim que se diz, lá da Suécia fez para o carro dele. Só que ele tem um modelo de 2002 para a frente. Eu vou fazer uma adaptação a estes coilovers para o meu carro. Como vocês sabem, é um modelo de 99. Este carro até é 98, mas pronto. É o 95 de primeira geração. Vou ter que mudar algumas coisas. E se vocês quiserem ver o vídeo deles, do Kakarikas, procurem mesmo por Jonas Kakarikas. E ele tem lá um vídeo do 95 amarelo. O carro dele era até cinzento, mas ele pintou de amarelo. E meteu estes coilovers. E havia lá umas alterações que ele teve que fazer. Eu não as vou fazer todas, porque não quero. Não quero fazer exatamente igual como ele fez. Mas vou seguir o vídeo dele para os efeitos de me orientar o que fazer. Por isso, se vocês quiserem um vídeo sobre a instalação, ou sobre como fazer, ou acompanhar as alterações que eu vou fazer sobre esta instalação, têm que comentar neste vídeo. Têm que comentar, têm que dizer que queremos ver o vídeo. Têm que ver... Vamos lá fazerem um número. Este vídeo tem que ter pelo menos uns duzentos likes. Vamos pôr assim, que é o máximo de sempre. Duzentos likes e muitos comentários. Muitos comentários é mais que alguns. Está bem? Vamos pôr esse tal. Se vocês quiserem ver um vídeo desses, eu depois publico. Vou filmando enquanto estou a fazer as coisas e publico. De outra novidade, o meu carro, do dia-a-dia, o que eu chamo militar, ele teve um problema com os shifter linkage. O meu ainda é da primeira geração, que tem aquelas cápsules em plástico. Eu tive que comprar um para o modelo de 2002, que eu tenho aqui para vos mostrar. Porque este, isto é o shifter linker para o modelo de 2002. Acho que é assim. Mas pronto, esta vai para o veio seletor e esta parte vai para a caixa de velocidades. Mas pronto. Estes são os braços upgraded, que são em alumínio. O meu ainda é da primeira geração. Eles têm estas pontas em plástico. E o plástico, o tempo acaba por flexionar mais, cria folga, até que acaba por saltar, que foi como aconteceu. Eu ainda tentei lá pôr uma solução temporária a ver se resolvia de alguma maneira. Resolveu, ficou muito injustinho, ficou muito apurreiro, mas acabou por partir o arame que ele lá pôs à volta disto e fiquei só com terceira e quarta. Ou seja, não tenho primeira, segunda, quinta e marcha atrás. E como estragou? Esta peça indicada custa à volta de 700 euros, mandando vir, acho que é da Maptune ou da Scandix, à volta de 700 euros. Nem todas as casas a têm. E então eu vou tentar com esta, porque a segunda versão para os carros antigos é a peça daquilo com estes braços de alumínio. Eu vou tentar, comprei esta por 260 euros, acho que é isso, vou tentar aproveitar estes braços de alumínio para me meter na peça velha que eu tenho. Nunca vi ninguém a fazer isto, não tenho ninguém com a referência que tenha feito, mas também não tenho ninguém que tenha experimentado este problema, porque normalmente o kit que vocês veem, por exemplo, da Maptune, com uns casquilhos em latão, ou em metal, digamos assim, é para substituir por estes de plásticos desta segunda geração, porque os da primeira geração têm isto já em metal, como assim. Estão a ver? Pronto, isto é em metal, os da primeira geração têm nos dois sítios, estes da segunda só têm aqui, e estes são de plástico, aqui. E então é uma oportunidade de vender um kit de plástico para aqui. Só que, como o meu é da primeira geração, não tem nada disto, eu comprei isto que era mais barato, é um tiro no escuro, vou ver se me safo, e se me safar, sei que se comprar já há para aproveitar os braços para os da primeira geração. É um risco. De resto, aqui do carro não há muito mais a dizer, falta apertar os tubos de travão, encher o depósito dos tubos de travão, mas como tinha que mudar os coilovers, acaba por não apertar nada e deixar como está quando fizeres os apertos finais, faço logo de uma vez. Então, vamos passar ali para o kit e fazer a mostra, o unboxing. Para vocês, é o verdadeiro unboxing, porque ainda não está aberto. Para o canal inglês, eu vou ter que fechar a caixa para fazer o unboxing, a segunda versão. está bem? Então, vamos passar para o outro lado. Ok, então, mais uma vez, não tenho patrocínio nenhum da McSpeeding Rods, isto é só mesmo para fazer o unboxing para vocês e em português, tem o privilégio, tem o privilégio de ver o unboxing em primeira mão, já que a caixa está completamente fechada. Eu vou fazer também este vídeo em inglês, mas vou fechar a caixa, por isso vocês são mesmo os primeiros, ok? Então, vamos lá ver o que é que vem este kit. Como eu disse, este kit custa 333 euros, mais coisa, menos coisa, e não é para a SAP, porque eles não têm kits nenhum para a SAP, mas como o Jonas, ele, o kit para ele funcionou, é o mais aproximado que eu conheço para poder mandar vir. Então, vocês vão ver, isto vem fechado, embalado mais ou menos, mais ou menos, este kit veio da Alemanha e o que é que traz? Está razoavelmente embalado, vamos lá, vocês, se conseguem ver, assim, vem melhor. está razoavelmente bem embalado. Aqui a caixa parece que levou um toquezinho, mas não vejo marcas nenhumas aqui, no coiso, mas pronto. Tem aqui as chaves, tem aqui as coisas, vamos lá ver isto como estava. as chaves, vem com as duas chaves para apertar o coilover e uma chave Allen de seis posições, tem os coilovers para a frente, vamos pôr para lá. Vamos pôr para lá. para vocês verem. Para vocês verem. O coilover para trás. Muito bem. Isto vai ter que tudo sair daqui. e são ajustáveis, como vocês podem ver, são ajustáveis em 24 posições, pelo que me parece, e ajustável na altura, tem o preload, mas eu depois vou ter que tirar o preload. o que é que se pode ver aqui assim? Estes chaves de trás, deixa-me lá tirar-vos da frente. Estes são os da frente com também afinação do câmbar e da dureza. Eu, se não me engano, exatamente, isto são amortecedores que à frente têm 10 kg de força ou amortecedores ou amola, como podem ver aqui. tem 10 kg de força à mola e os de trás tem 7 kg de força. Pronto. eu sei que vou ter algum trabalho com isto, é verdade, mas tudo o que é bom dá trabalho e estes amortecedores penso que também vou ter algum trabalho aqui assim com este top plate. hei de ter algum trabalho aqui assim com este com esta afinação mas sim, vou ter algum trabalho com eles porque não é plug and play, não é direcionado de propósito para o carro. por isso é assim, infelizmente para a SAB ou comprava os da os da Maptune, por exemplo, e os da Maptune iriam-me custar à volta dos mil euros e acabava por ter que fazer muito menos melhoramentos, é verdade, muitas menos modificações porque o da Maptune era plug and play ou melhor não, provavelmente ali a parte da da guia esta parte aqui do deixem-me tirar isto daqui assim é muito mais fácil de falar com vocês e estar a ainda vai a meio esqueço este modelo aqui esta esta diferença do modelo de 2002 e esta diferença do modelo de 2002 para o modelo de 98 é grande e vai ter que ser adaptada por isso eu vou ter que ter ali algum trabalho, é verdade mas por 300 euros 330 euros são os o melhor que o dinheiro pode comprar da versão mais barata há D2 há Hollins Hollins são 10.000 D2 são para aí 2.000 euros acho eu à volta de 2.000 euros se calhar um bocadinho menos 1.500 já nos vou por aí D2 são 1.500 a map tune a map tune são 1.000 fazendo isto com um pequeno budget melhor que o que eu tenho é de certeza que os meus estão completamente estourados por isso por 300 euros e algum trabalho consegui fazer isto tudo trabalho não tenho medo dele por isso vou experimentar vou experimentar é o que eu posso dizer pronto de resto pessoal é o pequeno vídeo que eu vos tenho para mostrar agora no mês de agosto track days em setembro não há provavelmente se vocês quiserem que eu mostre algum do progresso do trabalho que tenho que fazer likes e gostos eu apresento isso no mês de setembro e temos 2 track days em outubro que é o de 2 de outubro e o de 23 se não me engano vou tentar ir a 1 pelo menos o último vou tentar ir daqui até lá eu acho que tenho isto tudo resolvido por isso a gente vê-se no próximo mês de setembro no próximo vídeo ok pronto foi um pequeno update só para em tempo de férias estar a dizer olá ao pessoal e para vocês saberem porque é que o carro nem está pronto e o que é que vai acontecendo com ele cenas coisas melhoramentos é o que está ok pessoal muito obrigado obrigado por todas as palavras de ânimo que vocês vão dando e por todas as opiniões e palavras de apoio obrigado obrigado por se manterem desse lado e ir acompanhando o vídeo sigam-me nas redes sociais eu vou sempre publicando qualquer coisinha quer no Facebook quer no Instagram quer no Youtube pessoal muito obrigado obrigado pelo acompanhamento que vocês dão e pelo feedback que dizem desse lado a acompanhar o projeto tá só obrigado boas cheiras para todos tchau 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 tchau